Olá, o Espírito Santo quando se manifesta na palavra de Deus, a gente consegue ver que ele se manifesta de forma impessoal, por ocasião do batismo de Jesus, de acordo com o que está lá em Mateus, em Mateus 3,16 diz o seguinte, ou melhor, é isso, 3,16, logo que foi batizado Jesus, saiu da água, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele, em outro momento em Atos, no capítulo 2, o verso 3, a partir do verso 3 diz o seguinte, então todos viram umas coisas parecidas como chamas que se espalharam como línguas de fogo e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas, todos ficaram cheios do Espírito Santo, aqui o Espírito Santo se manifesta de forma impessoal como línguas de fogo e argumentos antitrinitarianos usam esses textos para dizer que o Espírito Santo não é um ser pessoal, será que é isso mesmo? É interessante, realmente a gente não vê na Bíblia, aparentemente o Espírito Santo se personificando em seres pessoais, agora como entender ou como provar que o Espírito Santo realmente é Deus, é uma das pessoas da trindade, esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo, já estamos começando mais um programa na mira da verdade, este programa que você faz acontecer, pois é um programa de perguntas e respostas bíblicas ao vivo e você pode tirar as suas dúvidas aqui e todas as suas dúvidas são respondidas e baseadas na Palavra de Deus. Por isso, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso Brasil. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por nos dar a chance de entrar aí na sua casa, de estar perto de você para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Quem está responsável em responder baseando única e exclusivamente na Palavra de Deus é ele, o professor Leandro Quadros. E aí, professor, preparado mais uma vez? Boa noite. Boa noite, amigo Tito. Queria aproveitar e como sempre agradecer ao nosso espectador e ouvinte por ocupar o programa e mandar, Tito, alguns abraços para um pessoal muito querido que eu pude conhecer lá na cidade de Tarjaim, Santa Catarina. Eu tenho aqui um abraço especial para os amigos, o Lumar, a Andresa, a Elisa, o Alexandre, a irmã Eunice, que é a mãe do Lumar, a Ivete, a mãe da Andresa, a Lúcia. São pessoas espetaculares que me receberam tão bem lá. Muito obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço também para o Marco e a Leandra e as crianças que também me receberam tão bem. Deus abençoe a vocês. Um abraço para o amigo Carlos Provesi, a Tayana, a Valentina, o Adilson, que eu vi também. Um pessoal muito querido que Deus me deu o privilégio de poder rever. E um abraço para toda a Igreja Adventista Central de Itajaí, para o pequeno grupo, o Atalaia, e para aquele grupo especialíssimo que eu tive a oportunidade de participar, da Clínica Maranata, um projeto tão bonito, que tem ajudado muitas pessoas a se recuperarem do vício. Meus irmãos, que Deus abençoe a vocês. Tenham a certeza de que o poder de Cristo é infinitamente maior do que qualquer dificuldade que vocês têm. O Espírito Santo continuará abençoando a vida de vocês. E o último abraço para o Rubens e José Arthur, os irmãos queridos também. E para finalizar, um abraço para o Nilson José. O Nilson José, Tito e amigo telespectador, se apresentou a mim com uma carta que eu havia mandado para ele já há muito tempo, quando eu estava ainda na escola bíblica. E quando eu enviei esta carta para ele, ele era ainda um detento. E ele estava na igreja, não era mais um detento e havia aceitado a Cristo como Salvador e estava batizado já. Meu irmão Nilson, muito obrigado por ter me passado esta carta, por você ter me recordado deste evento. E fico feliz em ver que Deus ajudou a você e com certeza vai continuar guiando os seus passos. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito bom, professor. Muito bem. Bom, vamos então começar o nosso programa. Nós abrimos aí hoje a questão principal do programa sobre esse argumento de que o Espírito Santo não se apresenta na Palavra de Deus como um ser pessoal. Quem mandou essa pergunta foi o Lândio Rios e ele escreveu da seguinte forma. Professor, tenho a seguinte dúvida. Se o Espírito Santo é uma pessoa, porque fala, diz, ouve, tem vontade própria, personalidade e sentimentos, então a sabedoria e o amor são pessoas. Provérbios 1, de 20 a 33 e 1 Coríntios 13, de 4 a 8. Dá a entender isso. Por que o Espírito Santo apareceu em forma de pomba, noutra ocasião em forma de língua de fogo, mas nunca em forma de pessoa? Mateus 3, 16, em forma de pomba. Atos 2, 3. Me ajudem nessa questão, pois tenho amigos antitrinitarianos e preciso ajudá-los. Pedro de Cachoeira, na Bahia, professor, uma boa argumentação aí dos antitrinitarianos, porque realmente o Espírito Santo não apareceu de forma pessoal. Ele apareceu em forma de pomba, em forma de línguas de fogo, dando a entender que isso parece que é apenas um poder e não um ser pessoal. Veja, infelizmente, muitos antitrinitarianos, ou seja, que não creem na doutrina da trindade, eles inventam uns argumentos que, por mais lógicos que possam parecer, no fundo são ridículos. Por quê? Primeiro ponto, o fato de Provérbios 8, por exemplo, personificar a sabedoria, isso não dá base para dizer que todos os textos da Bíblia, que falam do Espírito Santo como sendo pessoa, são também simbólicos. Por quê? Você não pode interpretar um livro como Provérbios, que tem provérbios, tem poesia, com os mesmos critérios que você interpreta um livro histórico. Então, querer interpretar um livro histórico, que apresenta o Espírito Santo com características pessoais, da mesma forma que interpreta-se Provérbios, isso é um cúmulo do absurdo. Qualquer pessoa que tem o mínimo de compreensão das regras de interpretação bíblica, sabe que os diferentes estilos literários da Bíblia exigem formas diferentes de interpretar. Você interpreta a poesia de uma forma, livro histórico tem outro método de interpretação, um livro apocalíptico com símbolos, outra forma de interpretação, parábola você se interpreta de outra maneira. Então, é uma pena que muitos antitrinitarianos usam esse tipo de argumento ridículo, que só evidencia que de hermenêutica, de interpretação bíblica, eles não entendem quase nada. Outra questão, digamos, levantemos a hipótese de que todos os textos que falam do Espírito Santo como um ser pessoal são simbólicos, que é um absurdo, obviamente. Mas levantamos essa hipótese. Como que um antitrinitariano vai explicar Mateus 12, 31 e 32 satisfatoriamente? Por quê? Aqui é dito o seguinte, Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe a isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. O que Jesus diz nesse texto aqui? Ele diz claramente que é possível blasfemar contra o Espírito Santo e que blasfemar contra o Espírito Santo é mais grave do que blasfemar contra o próprio Cristo, porque Cristo encontrava-se na sua condição de encarnado e o Espírito Santo era aquele que atuava no coração deles para eles aceitarem a Cristo como o Messias. Agora eu pergunto, se o Espírito Santo é só um poder impessoal, quer dizer que pecar, blasfemar contra um poder impessoal é mais grave que blasfemar contra o próprio Cristo? Ridículo. É óbvio que se blasfemar contra o Espírito Santo é mais grave, era mais grave do que blasfemar contra Cristo, é óbvio que ele aparece aqui numa condição superior a Cristo por causa do Cristo na sua condição encarnada. Não tem lógica pensar o contrário. Você já pensou? Blasfemar contra um poder impessoal é mais grave que blasfemar contra um ser pessoal que é Cristo. Absurdo. Outra coisa, se se pode blasfemar contra o Espírito Santo, é óbvio que ele é um ser pessoal e divino, além do mais. Você só pode cometer blasfêmia contra um ser divino. Outra coisa, Atos capítulo 5. Quando mente-se ao Espírito Santo, na Bíblia, a Bíblia não considera mentir ao Espírito Santo simplesmente mentir a um poder. A Bíblia diz, em Atos 5, 4, 13 e 4, que quando Ananias e Safira, um casal, mentiam ao Espírito Santo, foi o mesmo que mentir para quem? Para um poder impessoal ou para Deus? Vamos ver. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Mentir ao Espírito Santo equivale a mentir a Deus. Você não pode mentir para algo impessoal. Eu vou mentir para essa luz aqui do estúdio. Se eu disser que eu vou mentir para a luz do estúdio, aí eu preciso de uma ajuda psiquiátrica com urgência. Eu só posso mentir para seres que podem ser ofendidos por uma mentira, para seres pessoais. Então, se Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo, é óbvio, ele é um ser pessoal e, além disso, mentir para este ser pessoal equivale a mentir para Deus. Então, quando o Espírito Santo aparece em Atos capítulo 2, em forma de fogo, isso não contradiz a personalidade dele. Pelo contrário, só reafirma a sua divindade. Porque em Hebreus, o autor compara a Deus no capítulo 10 a um fogo consumidor. Deus se apresenta como símbolo. Os símbolos aplicados ao Espírito Santo não tiram a sua personalidade, só destacam aspectos diferentes da sua atuação no plano de salvação. Então, resumidamente, eu queria lhe apresentar isso. Obviamente, tem muito mais coisas para tratar sobre o assunto, mas, amigo telespectador e ouvinte, eu vou fazer um pedido muito carinhoso a você. Tenha cuidado com essa crença que diminui a pessoa do Espírito Santo, viu? Essa crença vai tirar muita gente do reino dos céus. O Espírito Santo é o único ser da divindade que, de acordo com João 16, 8 e João 16, 14, nos convence que somos pecadores e que precisamos de Cristo para sermos melhores. Imagina o que vai ser de alguém que nega a pessoa do Espírito Santo. Então, tenha cuidado com essas crenças antitrinitarianas, heréticas, aprofunde-se no estudo bíblico, não é? E leia livros cristãos que defendam realmente a doutrina da trindade com base teológica, base bíblica. Com certeza, você vai crescer espiritualmente na sua comunhão e relacionamento com o Deus Espírito Santo. Muito bem, professor. Muito bem, estamos apenas começando o nosso programa. Para você participar aqui do nosso programa, você pode mandar as suas perguntas por SMS. O número é 12-981-510101. Você manda a sua pergunta, eu recebo aqui na hora. Ou então, você também pode acessar as nossas redes sociais pelo Facebook, namiradaverdade.unit, pelo Twitter, arroba namiradaverdade. E ainda no nosso blog, já está no ar lá, nosso blog, novotempo.com barra namiradaverdade. Participe, mande as suas dúvidas para a gente e vamos aprender juntos sobre a palavra de Deus. Essa aqui chegou pelo nosso SMS e olha só o que ele vem dizendo. Olá, Tito, Leandro, hoje vou botar o professor numa prensa. Olha aí, professor. Analisando Apocalipse 22, 14, Na tradução original diz, Bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Em outras traduções, por exemplo, na revista Corrigida, diz o seguinte, Bem-aventurados... Olha, ele está mandando aqui, mas é só a pergunta que eu estou falando aqui. Está mandando de novo a pergunta. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras vestiduras no sangue do cordeiro para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E aí, professor, qual está correta? Entendo que a primeira, mas será que a segunda foi manipulada? Bom, só para a gente contextualizar o nosso telespectador. Você percebe que na primeira, no original, está dizendo que guardam os mandamentos, terão chance de entrar no céu. E depois, na nova versão aí, está dizendo que aqueles que foram lavados no sangue de Jesus poderão entrar no céu. Como é que fica isso, professor? Muito boa essa pergunta. Na verdade, amigo telespectador, não é uma contradição ou uma má intenção dos tradutores pelo seguinte, é que o copista, a palavra grega para guardar os mandamentos e lavar as vestiduras no sangue do cordeiro, elas são muito parecidas. Então, alguns copistas copiaram como se fossem mandamentos. Depois, com o estudo da língua, perceberam que alguns copistas copiaram um errinho para palavrinha ali, um detalhezinho que dava a entender mandamentos. Aí, com o estudo da crítica textual, descoberto de mais manuscritos, descobriram que o correto realmente é que lavaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro. Agora, se tivesse mandamentos, não seria também uma salvação pelas obras pelo seguinte, porque o resultado da salvação efetuada por Cristo pela graça é uma vida ética. E, obviamente, uma vida ética envolve a obediência aos mandamentos de Deus. Então, o resultado de você aceitar a Cristo como salvador é você obedecer, mesmo, obviamente, que a sua obediência e a minha sejam imperfeitas. Então, as duas traduções não são erradas, elas se complementam, mas o ideal é mesmo colocar-se no sangue do cordeiro e crermos que a obediência é o resultado de termos sido purificados pelo sangue de Cristo. Muito bem, professor, mais uma aqui, estou chegando, estou aqui no Facebook, estou vendo que muitos irmãos da África estão participando hoje do nosso programa aqui, Angola, São Tomé e Príncipe. Obrigado pela participação de vocês. Eu vou colocar uma pergunta aqui do Nuno Klojki. Ele diz o seguinte, ele é de São Tomé, na África. Estou estudando em Portugal, na cidade de Guarda. Eu queria mandar um abraço a todos os adventistas do Brasil, a todos os irmãos que acompanham o programa Na Mira da Verdade. A minha pergunta é a seguinte, queria saber como perceber literalmente se os mil anos que falam Apocalipse 26, que reuniremos com Jesus no céu, serão mesmo mil anos literais. Visto que Apocalipse é um livro simbólico e de acordo com a Bíblia, não há tempo no céu. E para Deus, mil anos é como um dia, Salmo 90, 2 e 4. E mais, por que dizemos que os 144 mil são simbólicos e os mil anos são literais? Olha só o raciocínio dele. Realmente, o livro de Apocalipse, ele é simbólico. E a gente percebe que tem os 144 mil, é um exemplo disso. Não são só 144 mil que estarão salvos por ocasião da volta de Jesus. Agora, por que os mil anos nós apresentamos aqui na Novo Tempo, que são literais? Mil anos literais. Pelo seguinte, apesar de vários teólogos dizerem que mil anos são simbólicos na Bíblia, não há como crer-se nisso por quê? Mesmo que o milênio seja mencionado num capítulo simbólico, ele faz parte de eventos bastante literais. Ele demarca um intervalo de tempo entre dois eventos literais. E quais são esses eventos? Vou ler aqui para você. Apocalipse 20, verso 5. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Veja, menciona-se aqui a primeira e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição ocorre quando Cristo voltar. Ressuscitam-se só os justos. A segunda ressurreição é depois do período dos mil anos, que é a ressurreição dos ímpios, para eles serem o quê? Castigados, destruídos, condenados. Se o milênio fosse simbólico, não teria um tempo definido para o justo saber quando ocorreria a primeira e depois a segunda ressurreição. Então, como são dois eventos literais, a primeira e a segunda ressurreição, é óbvio que com o termo mil anos, Deus quer ensinar o tempo que vai decorrer entre a primeira e a segunda ressurreição. Então, não tem como ser simbólico. Mesmo que o livro do Apocalipse seja simbólico, nós temos que analisar que há certos detalhes e eventos que são literais. E como a ressurreição, as duas ressurreições são literais, Jesus falou delas em João 5, 28 e 29, é óbvio que o tempo entre uma ressurreição e outra é literal também. Não tem como ser o contrário. Muito bem, professor. Olha só, obrigado aí pelos SMS que não param de chegar aqui. Muitas boas perguntas que nós vamos recheando o programa aqui. Mas eu tenho uma pergunta aqui do Twitter, que realmente, uma vez que nós começamos o programa falando sobre o Espírito Santo, elas começam a chegar aí. Quem mandou essa foi a Vitória Fernanda e ela diz o seguinte, professor. Como entender que Deus é três em um e um em três? Realmente, se nós dizemos que não somos politeístas, como que entender essa questão da trindade como Deus? O conceito que mais nos ajuda a nos aproximarmos da compreensão de Deus, nesse aspecto, eu digo nos aproximarmos, porque a divindade, nós não temos capacidade mental para compreendermos a divindade. Eu gosto de uma frase que diz assim, um pensamento, não é? Para entender um gênio, somente outro gênio. Para entender Deus, somente outro Deus. Então, nós não somos deuses para compreender a Deus. Ainda mais com essa natureza e com este corpo, esta mente corrompidos que nós temos. A eternidade, obviamente, que nós vamos conhecer muitos aspectos do nosso Criador e vamos ficar incrivelmente admirados com a grandeza, com a beleza do nosso Criador. Agora, há um conceito que nos ajuda a nos aproximarmos um pouquinho da compreensão da divindade. É o conceito triunidade. Quando você entende que as três pessoas formam uma unidade inseparável, aí você percebe que não há uma contradição. Quando a Bíblia diz que há três pessoas fazendo parte da divindade, quando a Bíblia diz que há um só Deus. Por quê? O conceito de triunidade é mais ou menos o seguinte. Eu vou ler dois versos para você para facilitar a compreensão desse conceito. Em Gênesis 2, 24, falando de Adão e Eva, o texto diz assim, Por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Veja, a Bíblia diz que Adão e Eva formariam uma só carne. Um só ser. Agora, eles eram um no sentido numérico ou um no sentido de unidade íntima? Um no sentido de unidade íntima, porque eram duas pessoas. Então, se duas pessoas podem ser uma só carne, três pessoas na divindade podem ser chamadas de um só Deus. porque a palavra hebraica que aparece aqui em Gênesis 2, 24, a palavra errad, para uma só carne, ela é repetida em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, quando se refere a Deus. Olha que coisa curiosa isso aqui. Então, Deuteronômio 6, 4, diz assim, Ou seja, único, a palavra errad, quer dizer, único no sentido, é um verdadeiro entre outros. não é um no sentido absoluto do termo, mas é um numa unidade. Então, o conceito de triunidade, ou seja, três pessoas que são tão unidas no propósito, no poder, no caráter, que não há como separar, não contradiz a ideia de um só Deus. Assim como Adão e Eva eram dois seres, mas formavam uma só carne, a divindade é três seres que formam uma divindade, que forma Deus. Então, o conceito de triunidade não nos torna politeístas, até porque o politeísmo ensina que cada pessoa divina, um tem mais poder do que o outro. A Bíblia não apresenta assim. A Bíblia apresenta as três pessoas da divindade como iguais, em poder, apenas com diferentes funções, no plano de salvação. Muito bem. Outra questão com o Espírito Santo. O Ricardo Oliveira pergunta o seguinte, Isaías 6, a partir do verso 1. Nesse texto, Isaías vê um senhor sentado em um trono, e esse senhor está sentado, ou melhor, esse senhor está sentado em um trono e diz algumas palavras no verso 9 e 10, que o apóstolo Paulo, no livro de Atos, no capítulo 28, os versos 25, 26 e 27, identifica esse senhor como o Espírito Santo. Porque Paulo diz bem assim, falou o Espírito Santo a respeito de vós e ele cita as mesmas palavras que o senhor estava sentado no trono, falou. Será que isso não prova que o Espírito Santo também tem um trono? E mais alguns textos, Deus está sentado no meio do trono. Só pode haver meio se tiver dois lados. E se Jesus está à direita, outros textos dizem isso, alguém deve estar à esquerda. Ou seja, professor, esse texto de Isaías 6, a partir do verso 1, não dá a entender que realmente o Espírito Santo também tem um trono no céu? É possível deduzir isso pelo texto, mas o objetivo do texto, na verdade, é falar, quando fala que Cristo assenta-se à direita de Deus, o termo quer dizer que autoridade, quem senta ao lado direito do monarca no tempo antigo é porque ele tinha autoridade. Pode-se deduzir que do lado esquerdo poderia ter outro trono? Pode, mas não é o propósito principal do texto. Agora, realmente, como o irmão bem disse, Isaías 6, 9 e 10, 1 a 10, na verdade, Paulo, em Atos 28, 25 a 27, ele utiliza Isaías 6, um texto que fala de Aver, o Deus do Antigo Testamento, e Paulo, em Atos 28, aplica ao Espírito Santo. É claríssimo, Paulo está dizendo que o Espírito Santo é Deus. E João, que curioso, em João 12, 37 a 41, João pega o mesmo texto de Isaías 6, 1 a 10, e aplica a Jesus Cristo. Ou seja, analisando Isaías 6, 1 a 10, com João 12, 31 e 32, e com Atos 28, 25 a 27, realmente a Bíblia aprova de forma clara a existência da trindade. Então, o que o irmão comentou está corretíssimo. Muito bem, professor. Bom, o nosso tempo está correndo contra a gente aqui, nós temos que ir para um intervalo, mas aproveite aí o intervalo, faça uma boa pergunta e vamos colocá-lo na mira da verdade. A gente volta, já já. A gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 9 horas e 34 minutos, estamos ao vivo aqui pela Rede Novo Tempo de televisão. Este é o seu canal da esperança, e aqui a nossa programação ajuda você a estar mais pertinho desta esperança que é o nosso Senhor Jesus. E o Na Mira da Verdade tem o objetivo de juntos estudarmos a Palavra de Deus para saber exatamente o que esse livro que eu costumo dizer que é o nosso Manual de Sobrevivência tem para nos orientar para andar nos caminhos. Bom, para você participar do programa você pode mandar as suas perguntas para a gente de diversas formas, de diversas formas. Pelo SMS, você manda, eu recebo aqui na hora. Anota aí o número 12 981 51 01 01 Você manda a sua pergunta, eu recebo aqui ou através das redes sociais pelo Facebook namiradaverdade.unit pelo Twitter arroba namiradaverdade e pelo nosso blog eu estou vendo aqui que o nosso blog infelizmente está com um probleminha. O nosso blog não está aparecendo aqui o espaço para você colocar a sua pergunta. Então, hoje, infelizmente, não temos pergunta pelo nosso blog, tá bom? Apenas pelo Facebook, pelo Twitter e pelo nosso SMS. Bom, essa pergunta aqui, professor, chegou pelo SMS. Quem mandou foi o Luiz de Blumenau e ele pergunta o seguinte. Ellen White, no livro Verdades sobre os Anjos, no capítulo 5, diz que Deus criou os homens para ocupar o espaço deixado pelos anjos caídos. A Igreja Adventista concorda com isso mesmo? Que história é essa, professor? Veja, querido irmão, Ellen White não escreveu apenas isso sobre a criação do homem. Então, óbvio, ela escreveu que um dos motivos, sim, que Deus criou o ser humano era também para preencher o espaço daqueles filhos que Deus perdeu, os anjos caídos. Mas Ellen White, em vários dos seus escritos, por exemplo, no livro Profetas e Reis, ao ela comentar Isaías 45, 18, ela diz também a mesma coisa que a Bíblia diz, ela usa, inclusive, esse texto que diz assim, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, aqui menciona que outro propósito é, obviamente, Deus criou porque Ele queria repartir a sua vida com mais seres, para Ele amar mais seres. Então, nós concordamos com o que Ellen White escreveu e porque ela escreveu segundo também o que está aqui em Isaías 45, 18. Se Ellen White não escrevesse segundo as Escrituras, com certeza, nós não a aceitaríamos como profetisa? Nós aceitamos como profetisa porque nós temos base para isso e porque os escritos dela exaltam a palavra de Deus. Do contrário, não aceitaríamos. Tá bom? Então, no livro A Verdade sobre os Anjos ela mencionou um dos aspectos. Então, se você quiser entender todos os motivos nos quais ela cria, pelos quais, né, ela acreditava que Deus criou o ser humano, aí você tem que ler também Profetas e Reis e outras obras dela em que ela cita em Isaías 45, 18. Muito bem, essa aqui também chegou pelo nosso Facebook, a Daniele Rufino Rocha pergunta o seguinte, Aprendi por muitos anos que o selo de Deus é o Espírito Santo. Agora, conhecendo a doutrina adventista, eu percebo que o sábado é o selo de Deus. Na verdade, qual é o verdadeiro selo de Deus? O Espírito Santo ou o sábado? Professor Leandro Quadros, na sinceridade dessa nossa telespectadora, ela nos diz que a vida inteira ela ouviu falar que o Espírito Santo é o selo de Deus. E realmente isso é pregado de que o selo de Deus é o Espírito Santo? Veja, minha querida irmã, você não aprendeu errado. Você aprendeu sim de forma incompleta, mas não aprendeu errado. Deus tem esses dois selos, tanto o Espírito Santo quanto o sábado. Eu vou lhe explicar o porquê. Primeiro, o Espírito Santo, vou ler aqui Efésios, capítulo 1, por que o Espírito Santo é chamado de selo e o sábado também? Não são coisas contraditórias, são selos, diríamos assim, complementares. Antes, para entendermos, na época bíblica, um rei, ele tinha um selo, uma espécie de um anel em que ele selava, ou seja, autenticava documentos como sendo de autoridade real. Era a assinatura do rei. E o Espírito Santo e o sábado são chamados de assinaturas de Deus, diríamos assim. Por quê? Aqui em Efésios 1, 13 e 14, é dito o seguinte, em quem, falando de Cristo, também vós, depois que ouvisseis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, ou seja, a garantia, da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Aqui diz assim, que quando o crente aceita a Cristo como salvador, ele é selado, ele é autenticado com a presença do Espírito Santo na sua vida, como uma garantia de que esta pessoa é filha de Deus e está no reino dos céus. Então, você aprendeu o correto. O Espírito Santo é um selo que identifica aquele que aceitou a Cristo como salvador e que garante a pessoa de forma interna, convence a pessoa internamente de que mesmo sendo pecador, ela é filha de Deus. Já o sábado será um selo não apenas para identificar aquele que aceitou a Cristo como salvador, mas aquele que permanecerá fiel a Deus no conflito, no desfecho final do conflito cósmico. Então, por exemplo, quando você lê Ezequiel capítulo 20 verso 12, Ezequiel capítulo 20 verso 20 e você compara esses textos com Apocalipse 7, 1 a 4, você percebe no Apocalipse 7 que Deus quer colocar um selo no coração humano, além do Espírito Santo, um selo que vai identificar quem será fiel em adorar a Deus corretamente da forma como Deus quer. E quando você vai à Bíblia em Gênesis 2, 1 a 3, Ezequiel capítulo 20, 8 a 11, você percebe que Deus estabeleceu o sábado como um lembrete especial do Deus Criador, como um memorial do Deus Criador. É importante você analisar isso no contexto também de Apocalipse Apocalipse 13 e 14. Apocalipse 13 fala do selo ou marca da besta, duas bestas em Apocalipse 13 se referem a dois políticos, um poder político e um religioso que se unirão para estabelecer uma falsa adoração e com base bíblica e histórica cremos que será o papado e os Estados Unidos da América, esses dois poderes se unirão para estabelecer um falso dia de guarda no futuro e o sábado vai ter um papel importante para demonstrar quem realmente está sendo fiel a Jesus. Não é uma salvação pelo sábado, nada disso. O sábado é apenas um lembrete de que nós temos um Deus Criador que é também o nosso Salvador. É um lembrete do Deus Salvador. Então, são complementares. O Espírito Santo o selo que identifica quem aceitou a Cristo como Salvador e o sábado será no futuro o selo que vai identificar quem permanecerá fiel a Jesus. Muito bem, professor, o Matheus Gonçalves ele é, deixa eu ver de onde, um abraço à Igreja Adventista de Santo Antônio da Alegria, um abraço a todos os nossos irmãos de Santo Antônio da Alegria, mas a pergunta dele é a seguinte, gostaria de saber por que que as nossas Bíblias no livro de Daniel vai até o capítulo 12 e as Bíblias dos católicos vai até o capítulo 14? Nunca ninguém me explicou isso. Professor, nossas Bíblias ou a maioria das Bíblias, não sei se nós não temos nenhuma Bíblia específica, mas por que que algumas Bíblias Daniel vai até o capítulo 12 e já nas Bíblias específicas católicas vai até o 14? É pelo seguinte, há um acréscimo de um trechinho apócrifo chamado um trechinho Bel e o Dragão, se não estou enganado agora, faz muitos anos que eu não leio isso, que é um acréscimo ali a Daniel, então não é, aquilo ali não faz parte das cópias das cópias inspiradas pelos originais que tem as cópias inspiradas por Deus. Quando você encontra, por exemplo, analisa os manuscritos bíblicos, na verdade, você percebe que Daniel vai realmente até ali de acordo com as Bíblias protestantes, tá? E que aquele é um acréscimo apócrifo que realmente não deveria fazer parte por não ter comprovação de que aquilo é inspirado e por não estar nos principais manuscritos bíblicos, né? Ok. Gostaria de lembrar você que nesta quarta-feira nós vamos começar o novo quadro aqui no Na Mira da Verdade. Bom debate. Nós passamos aí a semana passada, tem uma chamadinha passando na grade da Novo Tempo. O que vai ser o bom debate? Professor Leandro Quadros vai lançar uma questão no ar e você vai ter 48 horas para colocar a sua tese em resposta àquela pergunta. A melhor resposta daquela pergunta será apresentada no programa da segunda-feira e o professor vai ter a chance de dar a sua réplica sobre o assunto. Então, se prepare. nesta quarta-feira o professor vai lançar uma questão para você fundamentar a sua tese. Aquilo que você aprendeu, aquilo que você acredita, aquilo que você acha que realmente é, você manda a sua resposta para a gente e depois de 48 horas o professor vai resolver, ver qual é a melhor resposta, apresentar aqui no programa de segunda-feira e dar a sua réplica, tá bom? participem aí. Na quarta-feira um novo quadro Bom Debate. Muito bem. Professor, agora essa aqui chegou pelo Twitter que mandou foi a Juliana Alves e a pergunta dela é a seguinte. Qual a interpretação correta para o texto de 1 Coríntios 5,5? Vamos ver lá o que está escrito 1 Coríntios 5,5. 1 Coríntios 5,5 diz o seguinte, professor, entreguem esse homem a Satanás para que o seu corpo seja destruído mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Que texto é esse, meu amigo? Que o seu corpo seja destruído por Satanás mas o seu espírito salvo no dia do Senhor? Como entender esse texto, meu irmão? É importante, amigo Tito e amiga telespectadora que fez essa pergunta, para entendermos 1 Coríntios 5,5 nós temos que analisar especialmente a partir do verso 1 quando lemos do verso 1 ao verso 5 percebemos que Paulo estava lidando com um indivíduo imoral na igreja e que ele não havia sido disciplinado o que que esse indivíduo imoral tinha feito? Ele tinha ficado com a própria madrasta dele e Paulo ficou irado em ver que a igreja fez vistas grossas para aquele fato quando Paulo fala para entregá-lo a Satanás esta é uma expressão que se refere a removê-lo da igreja excluí-lo não considerá-lo membro e aí quando Paulo diz para a destruição do seu corpo se refere é o seguinte que obviamente quando o indivíduo é excluído ele não está mais no reino de Deus estando no reino de Satanás Satanás na sua maldade vai infligir infligir sobre ele sofrimento físico sofrimento psíquico não é? em consequência do seu pecado e quando fala para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor não é uma entidade imaterial que sai do corpo porque a Bíblia fala em 1 Coríntios 15 o próprio Paulo fala que Deus não vai levar para o céu um espírito desencarnado ele vai levar um corpo glorificado então a melhor compreensão para espírito ser salvo de Jesus é ele mesmo ou seja Paulo está dizendo o seguinte olha remova esse indivíduo disciplina em ele para que ele estar no reino de Satanás e sofrer fisicamente e mentalmente por suas consequências ele mesmo possa ser salvo quando Cristo voltar para que ele seja levado a arrependimento então é esse o significado do texto se analisamos ele contextualmente e consideramos 1 Coríntios 15 que fala que Deus não vai salvar um espírito mas é um corpo realmente glorificado ok muito bem próxima pergunta essa pergunta é do Sam Rockwell um amigo budista que tem acompanhado o programa na mira da verdade sua pergunta está na mira meu irmão e ele diz o seguinte olá muita luz e paz ao na mira da verdade esse programa que está cada vez melhor bem queria que o professor me tirasse uma dúvida os adventistas falam que não existe inferno porém a bíblia fala bastante nisso e chega a assustar Mateus 13 42 diz mandará o filho do homem os seus anjos e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam iniquidade e lança-luão na fornalha de fogo ali haverá pranto e ranger de dentes e até em Salmos fala por exemplo os ímpios irão para o Seol inferno sim todas as nações que se esquecem de Deus o Senhor Jesus declarará ou melhor declara que existe um lugar de fogo uma formália onde a pessoa que ali as pessoas que ali estão choram o tempo todo dia e noite lamentando profundamente o sofrimento e o sofrimento é tão grande que eles rangem de dor Lucas 13 21 sentirão fome e sede constantes não haverá paz nenhum segundo sequer Apocalipse 20 10 é assustador se fala muito em inferno na bíblia principalmente no novo testamento que é um lugar eterno como explicar isso se vocês dizem que não existe inferno e que o ímpio será destruído se é assim se é assim então do que Jesus está falando olha só professor ele citou vários textos aqui onde fala de inferno e realmente quando a gente vai lendo a palavra de Deus a gente percebe que realmente a questão do inferno é muito enfatizado e diz que vai ser eterno por que que você tem dito aí que o inferno não vai ser eterno vamos comentar brevemente essa questão para ajudar o nosso irmão e eu vou indicar também uma literatura para você se aprofundar nesse assunto quando nós explicamos aqui que o inferno não é eterno nós explicamos realmente que o inferno não será eterno na duração do castigo mas será eterno nas consequências quando você analisar a palavra inferno na Bíblia você tem que lembrar de umas coisas importantes meu irmão você tem que entender umas coisas importantes primeiro quando Cristo usa o termo ele não se refere a um lugar de suplício que existe ele se refere a um lugar de castigo que existirá este é o primeiro ponto você mencionou Apocalipse 20 verso 10 que fala do ser atormentado ali pelos séculos dos séculos mas veja esse verso 10 se encontra num contexto específico se você ler a partir do verso 8 os versos 8 e 9 na verdade eu leia todo o capítulo 20 fica mais claro ainda do verso 1 até o 10 você vai perceber que o lago de fogo que vai castigar os ímpios ele vai existir depois dos mil anos então isso significa que hoje não existe um lago de fogo e não tem como porque Atos 17 31 diz que o juízo dos ímpios está ainda no futuro e segundo a Pedro 2 4 diz que o juízo dos demônios também está no futuro então se Deus vai executar esse juízo final no futuro ninguém está hoje num lago de fogo sendo atormentado o lago de fogo precisamos primeiramente localizá-lo no seu tempo correto o tempo não é hoje o tempo será no futuro depois da volta de Cristo e depois do milênio então esse é um primeiro ponto que você precisa ter em mente segundo ponto quando você estuda o termo eterno na Bíblia ele não tem sempre o significado ele na verdade não tem o mesmo significado que nossa cultura ocidental então muitas vezes quando fala do castigo eterno o propósito do autor é descrever a eternidade da consequência do castigo ou seja o indivíduo nunca mais ressuscitará nunca mais terá outra oportunidade de salvação o objetivo não é falar da duração por isso quando Jesus fala do choro e ranger de dentes ele não fala que o choro e ranger de dentes vai ser para sempre vai existir mesmo um choro e ranger de dentes agora Jesus ensina em Apocalipse 21 verso 4 que vai chegar o momento em que Deus enxugará dos olhos toda a lágrima a morte já não existirá não haverá luto nem pranto e nem dor seria impossível cumprir-se Apocalipse 21 4 se por toda a eternidade existisse um lugar onde as pessoas estão sendo atormentadas em algum momento da eternidade ao você e ao lembrarmos que um ente querido está lá com certeza ainda derramaríamos lágrimas porque nós não vamos ser insensíveis no céu então Apocalipse 21 4 mostra algo muito amplo mesmo que o ímpio seja castigado proporcionalmente as suas obras e obviamente uns serão mais do que outros chegará o momento que Deus vai acabar com o mal as consequências do pecado e com toda a dor então analise meu irmão este assunto de forma mais ampla e eu vou lhe indicar um livro que vai lhe ajudar bastante neste nesta análise temos um livro aqui vamos ver se eu encontro ele agora se não estiver eu posso pelo menos falar o título do livro vamos ver se eu encontro aqui está aqui está ele eu vou indicar para você meu irmão este livro aqui seria muito importante você ler porque na verdade ele tem outros assuntos mas tem um capítulo muito específico aqui este livro aqui crenças populares o que as pessoas acreditam e o que a bíblia realmente diz do doutor Samuel Bakiochi este livro tem um capítulo muito importante entre outros obviamente entre os capítulos o autor aborda a questão da imortalidade da alma vida após a morte e inferno como tormento sem fim ou seja em três capítulos desde a página 48 até a 172 ele aborda esta crença e aborda com citações de teólogos protestantes e católicos que hoje estão compreendendo melhor o assunto então eu recomendo este livro para você este livro pode ser adquirido com a casa publicadora brasileira você vai ver as informações aí no GC em sua tela você pode acessar o site cpb.com.br ou você pode ligar em horário comercial para 0800 979 0606 eu queria também aproveitar e indicar um outro material que vai ser importante para você eu tenho aqui uma revista universitária mas numa linguagem muito boa de você estudar esta revista aqui o nome dela é Querigma esta revista é semestral e valeria a pena amigo telespectador e ouvinte você ter esse material por quê? entre os artigos acadêmicos que essa revista tem tem um aqui em especial intitulado assim ó seria Deus um monstro moral? então esse aqui é um artigo muito interessante e aqui tem outros artigos né sobre textos difíceis da Bíblia tem resenhas críticas a obras então eu recomendo essa revista aqui ela é publicada pela Unas Press imprensa universitária adventista então se você quer ter um material teológico profundo para você estudar aspectos da teologia e outros aspectos também né essa revista seria bom você tê-la tá você pode entrar no site unaspstore.com.br está aparecendo aí na sua tela agora tá bom outro material interessantíssimo entre muitos outros que a Unas Press tem que vão ajudar você no seu enriquecimento espiritual muito bem professor nós temos ainda dois minutinhos eu acho que dá para você responder mais uma pergunta aqui do nosso Twitter a Emily Flávia pergunta o seguinte o que acontece após a morte? professor muito boa pergunta veja minha querida irmã nós vamos ainda fazer um programa temático só sobre isso mas o ensino bíblico é o seguinte vamos deixar que Cristo o criador da vida nos dê essa resposta quando Cristo falou da morte de Lázaro seu grande amigo em João 11 12 11 a 14 de Cristo disse nosso amigo Lázaro adormeceu mas vou para despertar disseram-lhe pois os discípulos Senhor se dorme estará salvo Jesus porém falara com respeito a morte de Lázaro mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono então Jesus lhes disse claramente Lázaro morreu eles pensavam que Jesus estivesse falando que ia acordar Lázaro porque ele estaria se recuperando da sua enfermidade mas Cristo quando usa esse termo sono de forma obviamente simbólica ele ao mesmo tempo ele está dizendo que a morte é um momento de descanso então o que ocorre depois da morte é um sono até o momento da ressurreição tanto que Lázaro quando foi ressuscitado ele não deu notícia alguma de como era o céu porque ele não estava lá ele estava dormindo então depois da morte a pessoa dorme até o dia da volta de Cristo e pode ter certeza amigo telespectador e ouvinte todo aquele que morreu crendo em Cristo ele será ressuscitado Jesus disse em João 11 e 25 eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá apegue-se a essa esperança a morte não é o fim de tudo muito bem professor com essa nós terminamos mais um programa na Mira da Verdade e a gente se encontra na quarta-feira pela graça de Deus Deus te abençoe Tito obrigado amigo telespectador e ouvinte por permitir que um grande pecador como eu possa falar sobre a Bíblia para você que Deus te abençoe e nunca se esqueça que sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder e aqui no Beco você já sabe suas dúvidas os seus questionamentos sempre vão estar na Mira da Verdade até o nosso próximo encontro tchau 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 Tchau